Bom pessoal, nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês como compartilhar no YouTube. Então, por exemplo, se você quiser compartilhar um vídeo aqui do YouTube no Facebook, no Twitter, no Whats, enfim, eu vou mostrar o passo a passo, é muito simples. Observem aqui que eu tô na página inicial dessa conta do YouTube, mas eu não tenho aqui nenhum, eu não tô assistindo nenhum vídeo, tá? Pra você compartilhar, você não precisa necessariamente tá assistindo o vídeo diretamente. Você pode compartilhar sim, sem assistir o vídeo, ou pode compartilhar quando o vídeo, quando você estiver assistindo o vídeo. Por exemplo, se eu entrei aqui e não tô assistindo o vídeo ainda, mas quero compartilhar esse vídeo, como é que eu faço? Simples, clica nesses três pontinhos aqui na vertical abaixo do vídeo, pode clicar. Observem que vão abrir aqui algumas opções e vai aparecer a palavra compartilhar. Você clicando em compartilhar, eu vou clicar, vão aparecer algumas opções de compartilhamento, Então eu posso mandar aqui pelo Twitter, se você tiver o Facebook instalado no seu celular, vai aparecer o ícone do Facebook pra você enviar. Eu posso enviar por e-mail, eu posso enviar pelo WhatsApp, enfim. Se você quiser enviar, compartilhar por outro meio que não esteja instalado no seu celular, você pode simplesmente copiar o link, clicando aqui em copiar link, e aí você vai lá e cola onde você quiser. Vamos supor que eu quero compartilhar esse vídeo pelo Whats. Como é que eu faço? Clica na opção, clica no Whats, por exemplo. Aqui vai perguntar pra quem eu quero compartilhar, pra quem eu quero enviar esse vídeo. Eu vou escolher uma pessoa, clica na pessoa, e clica aqui agora na setinha pra poder enviar. Clicando na setinha, observe aqui embaixo, tem o link do vídeo já. Você já está compartilhando com essa pessoa do WhatsApp. Então pra você terminar de compartilhar, é só você clicar aqui no ícone pra enviar. Eu não vou enviar esse vídeo pra essa pessoa, estou mostrando pra vocês. Eu vou voltar aqui agora, pra mostrar pra vocês como você compartilhar se você estiver assistindo o vídeo. Então eu vou clicar aqui, pronto. Vamos supor que você esteja assistindo a esse vídeo e você quer compartilhar esse vídeo. Como é que você faz? Fica mais simples ainda, porque aqui abaixo, observe essa setinha aqui. Geralmente essa setinha pessoal, em qualquer plataforma, geralmente é compartilhamento, tá? Pra você enviar o que você estiver vendo. Então você pode clicar aqui, compartilhar. E é o mesmo processo. Aqui você pode compartilhar por e-mail, você pode compartilhar por mensagem. Clicando aqui em mensagem, eu vou ter a opção de enviar esse vídeo pra alguém através de mensagem. Por exemplo, se eu não tenho o Facebook instalado aqui, mas se eu tivesse, eu poderia enviar pelo Face. Como eu posso enviar pelo Twitter? Eu vou clicar aqui em Twitter. Observe, o link já está aqui, tá? Do vídeo que eu estava assistindo. E se eu quiser compartilhar aqui, eu posso escrever alguma coisa. Por exemplo, eu vou escrever aqui, vale. Pronto, aqui está o que eu escrevi, vale a pena assistir. Aqui está o link do vídeo que eu estou compartilhando. Então se eu quero compartilhar aqui no Twitter, é só clicar aqui em Twitter. Vou clicar. Eu vou entrar no Twitter pra mostrar pra vocês que esse vídeo foi pro Twitter, tá? Eu compartilhei. Deixa eu entrar aqui. Aproveita e me segue aí no Twitter, tá? Dá uma força. E como vocês podem ver aqui, pessoal, observem. Vale a pena assistir o link do vídeo do YouTube que eu compartilhei. Então é assim que você consegue compartilhar no YouTube. Como eu falei, você pode compartilhar o vídeo do YouTube no Facebook, no Instagram, onde você quiser compartilhar, tá? Espero ter ajudado. Se ajudei, não se esquece, me ajuda também. Se inscreve no canal. E aí E aí E aí